Fala rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal, rapaziada, trazendo mais um conteúdo pra vocês, espero que vocês gostem, deixa o likezão daquele modelo ali rapaziada, pra tá fortalecendo nóis e é nóis, bora lá pro vídeo. Tá aqui meu cenáriozinho aqui ó, as pipazinha top, a outras, as outras ali ó Isso aí rapaziada, continuando aqui ó, você vai pegar a caneta, o pincel aí ó, você vai, você viu que tá no meio certinho aqui ó, uma pontinha pra cá, uma pontinha pra cá né? Tá. Você vai colocar aqui ó, vai lá, risca no lado de cima. Qual? Esse do lado de baixo ou esse daqui? Risca no lado de cima aqui Chico ó, bem aqui sim, você vai riscar aqui ó, vai riscar aqui e aqui ó, aí aqui e aqui ó, pronto. Beleza. Feito isso, você vai pegar o de baixo agora, que é esse aqui, vamos colocar aqui ó. Aí rapaziada, continuando aqui ó, o Francisco vai fazer aqui agora o outro passo que eu ensinei pra ele. Já tem que dividir aqui ó. Isso. Você vai riscar em cima aí e meio. De embaixo e no lateral. Aí, bem aí do outro lado. Pronto. Feito isso rapaziada, você vai Francisco, agora você vão, você vai amarrar a linha. A cordinha, né? Primeira parte simples, primeiro você aparece aqui e deixa aqui ó, porque esse aqui você sabe que é o de baixo. Tá. E agora você vai amarrar a cordinha, beleza? Beleza. Você vai tirar aqui, vai tirar, tira do gabarito, segura essa cordinha aí. Você tá vendo que tem as marcação? Uhum. Você vai pegar a linha e colocar no rumo aí da marcação. Deixa eu passar pra lá de cá. Tá dando reflexo da luz. Você vai pegar a linha. Fica certinho, né? Isso. Pronto rapaziada. Amarrado a linha, agora ele vai enrolar. Pode deixar assim, enrola a linha aí, depois você arruma. Como assim? Aí ó. Aí, agora você enrola, vai. Aí rapaziada, ele vai enrolar a linha agora. Aí, vai assim. Faz aí umas oito voltas pra um lado e oito pro outro. Não, rapaziada, vai passar assim ó. Então vai enrolar a linha aqui ó, assim. Aí rapaziada, já fez oito voltas, agora vai fazer mais oito ó. Uma. Aí ó. Outra. Embaraço aqui, peraí. Pode fazer aí. Vou fazer mais outras voltas agora, rapaziada. Tá. Aí qual lado é esse aqui? Esse aqui ó. Faz aqui ó. Passa aqui ainda, oito voltas. Ah tá. Um. Aqui, desse lado. Ó desse lado aqui. Sempre você tem que colocar o lado que não tem ainda cordinho, entendeu? Aí. Pronto rapaziada, ele fez aqui ó. Não deu pra afirmar pra vocês aí, sei lá, descarregou bem na hora. Mas é isso aí, rapaziada. Ele fez mais ou menos aqui, mas tá de boa. Agora rapaziada, vamos fazer a parte de baixo, que é a marcação que ele fez, que é a outra. Vai fazer do mesmo jeito. É. Beleza? É. Aí. Aí tá. Aí. Aí, rapaziada, tá dando com a gente fazer já ó. Pelo menos aí você pegou as mães. Um. Uma. Duas. Aí. Três. Três. Quatro. Três. Quatro. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Isso. Vai aí. Pronto. Só cinco? Agora você vai fazer cinco desse lado aqui, que não tem ainda. Cinco. Desse lado? Isso. Beleza. Pode dar um nozinho lá. Faz um nozinho que eu já faz um nozinho aqui ó. Faz um nozinho aqui ó. Pera aí, deixa eu sentar. Assim. Faz um nozinho. Faz tipo um Ezinho, um E. Carlinha. Um E. É. Aí. Isso. Passe dentro. Agora você estica até lá embaixo. Puxa até lá embaixo. Puxa até lá embaixo. Lá embaixo a linha. Não é preciso pra cá ó. Faz mais outro. Três nozinho desse. Lá embaixo. Lá embaixo. E é isso aí, rapaziada. Então, pegando a mãe aqui. Eu vou passar pra ele. Logo, logo ele tá fazendo sozinho. Beleza? Comprei um videozão daquele modelo aí, rapaziada. mais dois não era quantos três e só e aí puxa até que isso puxa a linha só pode soltar o nozinho puxa a linha tá puxando puxando aí embaixo aí pronto aí foi só cortar a linha corta a linha agora aí pronto rapaziada feito isso agora você vai voltar ela para o gabarito lá o gabarito você vai voltar ela vai encaixar ela certinho aí ó tá vendo ela encaixou certinho tá isso aí rapaziada no gabarito ficou assim ó pra vocês verem ó agora ele vai passar a linha em volta beleza segura a linha segura segura aqui e enrola a linha pode enrolar e dá umas oito voltas aí agora você para e pega outra linha enrola a outra linha aí vai pode enrolar pode enrolar pode enrolar aí tá bom agora você vira aqui o gabarito e vai para outra parte aqui ó esse aqui enrola também oito voltas não dá umas cinco voltas só 1,2,3,4,5,6,7,8 vai para o próximo agora vai virando oito voltas aí você pode colocar mais na beirada aqui ó peraí chico estica vai oito voltas vai uma 1,2,1,2,3,4,5,6,7,8 vai para o próximo não solta a linha não se não ela solta todinha ó tá mais oito voltas vai para o próximo encaixa de novo oito voltas vai pode ir mesmo vai 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 sei rapaziada já tá pronto aqui ele conseguiu fazer vai tirar do gabarito agora pode tirar isso pra vocês pronto rapaziada essa é a primeira armação que ele fez ó demorou um pouquinho mas fez rapaziada conseguiu é isso aí rapaziada é só ir é fazendo fazendo que logo logo vai aperfeiçoando entendeu e aí pra você que achou top agora tem que encapar né ele tem um ali rapaziada ó que eu encapei pra ele mas é isso aí rapaziada no próximo vídeo eu mostro ensinando ele a encapar beleza e é isso aí rapaziada deixa o likezão daquele modelo aí para fortalecer nós rapaziada é ensinei ele a fazer a pipa aqui no gabarito que é bem mais fácil entendeu e é isso aí e aí francisco o que você tem que falar ai deixa o like vira membro e se inscreve e é isso aí rapaziada falou tá falado e é nóis até o próximo vídeo tchau e fui só porque eu preciso estudar inglês se eu não tiver me sentindo legal ou motivado eu não escuto mas há um momento que eu diga tá falado tv ó